Oi gente, queria falar pra vocês que eu acabei de chegar de Avaré com meu pai, a gente foi lá, de novo na Previdência de Avaré, pra fazer a perícia, né gente, a segunda parte, que é a perícia médica, né, e assim, foi tranquilo, né, até, graças a Deus, né, demorou um pouco lá, né, a gente foi de vã, a gente foi à noite, daí cantando algumas músicas, às vezes é de Camargo Luciano, também, né, preciso, preciso de você aqui, daí aquela música também, né, daí várias outras músicas, né, músicas antigas que marcaram, né, a gente foi, né, a vancinha apagadinha, a gente ficou um pouco com medo da estrada, né, quando a gente vai de madrugada, eu acordei três e meia hoje, gente, a gente foi cinco e meia, e chegamos lá, a Avaré tava de noite ainda, era seis e meia que nós chegamos, então, Previdência abriu, a gente entrou, tava pra ser despertada, né, e aí, eu fui chamada, né, gente, a minha senha, assim, ó, acho que tá aqui ainda, aqui, né, é a minha senha, 15H0003, né, Bom, o médico fez as perguntas pra mim, né, primeiramente, falou qual que era a minha deficiência, eu falei que era louco, ele falou que não era, é, deficiência, era doença, daí depois pediu pra ver os laudos, é, os remédios que eu tomo, fiquei que eu não trabalhava, o que que eu sentia, falei que era dor de cabeça, dor no corpo, tautura, é, se eu tinha inchaço pelo corpo, falei que não, daí, né, disse que em 15 dias ia guardar a resposta, né, do INSS, depois disso, o que acontece, eu com o pai, tava jovendo, né, gente, a gente foi, foi no chonete lá do japonês, a gente comeu uma coxinha, né, eu comi uma coxinha, agora na Antártica, é uma delícia, um molinho de alho, e a gente voltou, a gente foi em balas de iogurte, comi umas bolachinhas hot, voltamos bem rapidinho, né, 8h30 daí, né, minha consulta foi 7h30, a gente voltou 8h30, e eu tô aqui em casa 9h30, graças a Deus, se Deus quiser vai dar tudo certo, né, e é isso.